E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre meses de maio e junho de 2023 Sim, eu tinha esquecido de fazer este vídeo por sorte eu fui lembrado, né, por um inscrito do canal, Rodrigo, que também já foi apoiador falou, Fernando, cadê aí, né, o vídeo de Melhores Quadrinhos do Bimestre? Tá aqui agora, com um certo atraso, era até pra eu ter gravado antes, mas eu tava de férias como vocês viram, não tinha vídeos novos sendo lançados e esse aqui vai ser a retomada agora, logo após essas férias escolares dos meus filhos, né então vídeos diários, amanhã de aquisições e assim por diante Antes, galera, né, de apresentar essa listinha que eu sei que muita gente gosta, né porque serve como um norte aí das melhores publicações e tem gente que não consegue acompanhar todos os vídeos do canal agora nós temos Telegram e um grupo no WhatsApp para as promoções Então eu vou deixar linkado aqui na descrição para que vocês acessem, né, e se inscrevam aí, ou entrem no grupo, melhor dizendo para que recebam as promoções tanto da Amazon, da Loja Mundos Infinitos, da Loja Panini se eventualmente tiver também da Livrarias Curitiba e assim por diante São grupos exclusivos de avisos de promoções, beleza? Vamos iniciar aqui, galera, pela minha listinha com cães da editora Pipoca e Nankin é um manwa, um quadrinho coreano que vai contar um pouquinho da história da Ken-Suk Jendri-Kim que acabou, né, adotando alguns cachorrinhos e como foi essa convivência com os animais um quadrinho que realmente é muito bem escrito e mesmo quem não é pai de pet, né com certeza vai curtir esse material que tem ali um tom de leveza ainda que em alguns aspectos também mostre ali, né, um certo maus-trato com os animais mas ainda assim, de modo geral, é um quadrinho mais ameno, mais tranquilo de se ler o próximo é Na Mente de Sherlock Holmes, da editora Pipoca e Nankin quadrinho europeu que tem um trabalho artístico fantástico é uma das obras mais lindamente desenhadas no sentido de casar a técnica com a qualidade artística do mundo dos quadrinhos nós vamos ter aí uma história investigativa do investigador mais famoso da cultura pop Casador Origens, da Thai Editora uma publicação luxuosa, capa dura, num formatão maior que vai contar as várias origens deste anti-herói argentino uma publicação que é cheia do politicamente incorreto com várias piadinhas e assim por diante um material realmente muito bacana, mas que não é para os fracos Orixás e a Revolta dos Eguns quadrinho da editora Peirópolis publicação nacional de Alex Mir se você quer ter contato, né, com a cultura africana mais especificamente com as suas divindades esse material é pra você De Lovecraft e Herbert West Carne Fresca Reanimator publicação da script editora quadrinho argentino que vai narrar um pouquinho deste grande e conhecido conto de HP Lovecraft um trabalho narrativo e artístico de primeira qualidade Os Eternos Vol. 3 uma história escrita em sangue publicação da editora Panini Comics material escrito por Kiro Gillen que faz um trabalho sensacional nessa nova série dos Eternos que vai desembocar inclusive na grande saga Juízo Final realmente é um trabalho muito interessante que ele faz com essa criação de Jack Kirby também vinculada ao Thanos, o Titã Louco De Baixo da Água publicação nacional de José Aguiar com a sua esposa estreando nos roteiros a Fernanda Balcati que vai contar um pouquinho da experiência da sua gravidez e na tentativa de fazer um parto humanizado uma publicação que faz você refletir material muito interessante Tiro o Sabor do Crime, volume 2 A Hora da Sobremesa material imã de comics que sai aqui no Brasil pela editora Devir na minha opinião é um dos materiais mais criativos aí dos últimos tempos onde o protagonista ele experimenta as coisas não interessa se é comida ou não e aí ele tem memórias do que aconteceu com aquele objeto ou com aquela comida e ele é um investigador é uma história realmente bem interessante eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse material Blackout, volume 2 da editora JBC quadrinho nacional do Santos e do Tex eles que fazem um trabalho realmente muito empolgante com essa história que mistura ali terror com fantasia com aventura uma publicação nacional de alto nível As Tentações de Santo Antão quadrinho de Laudo Ferreira publicação nacional da editora Devir aliás, quantas publicações nacionais que estão nesta lista, né? Bom, de qualquer forma nós temos a história desse santo que abdica praticamente da sua vida vai viver no deserto sofre as tentações do demônio também ele acaba abdicando, né? de um grande amor pra viver essa experiência reflexiva, intimista material realmente também de muita qualidade Death Note Short Stories da editora JBC publicação que vai trazer histórias que se passam depois e até mesmo antes do grande clássico Death Note são histórias de bastante qualidade que ajudam a enriquecer e entender um pouquinho mais desta grande mitologia do Caderno da Morte e Spirit Especial aniversário de 80 anos da J. Braga Comunicação com as histórias escritas e desenhadas pelo mestre Will Wisner são uma seleção de histórias que estão compiladas nesse especial que espelha inclusive uma edição americana publicação colorida que vai trazer histórias realmente muito empolgantes desse grande personagem que é o Spirit Ken Parker Volume 8 e Volume 9 da editora Mythos material de Giancarlo Berardi de Ivo Milazo galera, provavelmente todas as edições de Ken Parker eles vão figurar nessa lista de melhores do bimestre e também de melhores do ano e aqui nós temos grandes histórias e cada vez melhora mais essa série é uma coleção de 50 edições que eu não canso de dizer para vocês colecione porque realmente vale cada centavo ainda mais quando você consegue grandes promoções até no site da Mythos com 50% de desconto eu gosto de repetir bastante sobre algumas séries que me empolgam que eu sei que praticamente todo mundo vai gostar como Ken Parker Fábulas do Bill Willihan que eu também falo bastante para a galera então fica a dica desse material para vocês Borja Integral publicação da editora Pipoca e Nanquim de Alejandro Jodorowsky com arte sensual de Milo Manara mostrando toda a depravação da família Borja quando ela ascendeu ao papado uma publicação de altíssimo nível tanto em roteiro como em arte só o capítulo final que parece ter sido muito apressado muito corrido mas de forma geral é realmente uma publicação que vale a pena você ler tanto que eu dei a nota 9,5 para esse material Miyamoto Musashi de Shotaro Shinomori Mangada Editora Pipoca e Nanquim nós temos aí a história desse grande samurai o maior de todos lá do Japão mais uma biografia agora pelas mãos desse grande mangaka que é o Shotaro Shinomori um material que eu recomendo para vocês não façam comparações com o Vagabond porque nós temos ali uma edição é uma série melhor dizendo com trocentos volumes enquanto esse daqui ainda que tenha bastante páginas é uma edição de volume único mas que consegue pegar toda a essência deste grande samurai agora vamos para os quadrinhos que foram resenhados dentro do quadro central resenhas que eu faço junto com os apoiadores do canal abro com ópera negra material da editora Veneta é um quadrinho francês que vai trazer um pouquinho da história biográfica no caso da Maria da Aparecida que aqui é pouco conhecida mas que lá fora fez um grande sucesso como cantora material que vale a pena você conhecer cena do crime de Ed Brubaker e Sean Phillips material da editora Amino e trata-se de um dos primeiros trabalhos feitos pelo Ed Brubaker e aqui ele já manda bem demais o cara realmente é foda aquela pegada de investigação criminal aquela ambientação no ar vale a pena você ler essa publicação Verões Felizes mais um material da editora Pipoca e Nanquim que está dominando esta lista de melhores do Bimestre publicação também integral teve algumas edições lançadas pela editora SESI São Paulo três delas na verdade que tiveram resenhas no canal e agora nós temos também Verões Felizes numa edição capadura lindona que vai trazer as viagens numa road trip de uma família que é muito divertida o pai é desenhista de quadrinhos e aí ele vive em alguns perrengues tem hora que consegue se dar bem outras não tem algumas crises de casamento as crianças crescendo tudo funciona muito bem nesta publicação que material excelente galera fica a dica que com certeza vai entrar para a lista de melhores do ano O Pequeno Astronauta publicação da editora Nemo quadrinho europeu que vai trazer a história de uma criança que tem autismo e todas as dificuldades para ela conviver socialmente realmente é um trabalho muito interessante mostra a situação dos pais e como eles tem que lidar com toda esta situação um quadrinho realmente muito, muito sentimental eu acabei esquecendo de mencionar o quadrinho As Gerações da editora Poseidon que vai tratar da vida de um rapaz que abandonou tudo por um grande amor mas ele precisa repensar a vida quando ele volta para a sua cidade natal um quadrinho realmente muito legal e que me surpreendeu positivamente Recruta Zero Omnibus da editora Mythos trazendo aí as tirinhas do soldado mais folgado que você pode conhecer temos aí tirinhas muito divertidas algumas talvez nem tanto mas é um material que realmente quem gosta das tirinhas do Recruta Zero vale muito a pena ter um acabamento gráfico diferenciado tá realmente muito bonita essa edição da editora Mythos bom, então é isso daí galera espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês lembrando que todas essas publicações tem resenha aqui no canal então caso você tenha ficado curioso com relação a um material ou outro assista a resenha específica que eu fiz destas publicações beleza? um abraço para todos vocês e fui! tchau 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 tchau